A tragédia em Santo Antônio do Leveu, mãe e filha morrem atropeladas após descerem do ônibus. Vamos acompanhar mais uma matéria desse excelente Daniel Santos. Um quebra-mola indicando um ponto de ônibus improvisado e um acidente grave com duas vítimas fatais um pouco mais adiante envolvendo um ônibus da empresa União Transportes. Bem aqui no cruzamento entre a avenida principal com a rua 1 do bairro Altos do Leveger em Santo Antônio do Leveger. Dá só uma olhada aí na movimentação dos populares e a cena triste, gente, uma cena triste, uma cena de cortar qualquer coração. Uma mãe com a sua filha de apenas 3 anos de idade que acabaram sendo mortas atropeladas por este ônibus. O ônibus 1322 que faz a linha Várzea Grande, região do Cristo Rei, sentido Santo Antônio de Leveger. Ela vinha caminhando por essa rua e quando chegou aqui nesse ponto, você já vê nas imagens, tem marcas de mãos no ônibus, como alguém que chegou ainda a pedir socorro, a falar alto. Olha as mãos, gente, as pegadas ali na lateral do ônibus, marcas de sangue e o ônibus acabou parando aqui neste ponto. E uma parada já fatal, porque as duas vítimas já estavam caídas aqui neste ponto. A população, é claro, ficou revoltada com a situação toda. O motorista acabou deixando o local imediatamente. Medo de ser linchado. E a população acabou fazendo isso com o ônibus. Acabou atirando aqui algumas pedras, quebraram aqui parte do parabrisa do ônibus, amassaram também a parte superior frontal deste ônibus. A população, as pessoas que permanecem aqui no local, reclamam muito, reclamam de imprudência, de que o motorista do ônibus não teria feito uma curva aberta, não o suficiente para passar pela rua sem se aproximar demais do meio fio. E é o que a gente percebe aqui, observando nessa direção da linha reta do ônibus, o pneu está na linha do meio fio. E essa é a principal acusação das pessoas que permanecem aqui no local. Eu estava sentada debaixo daquela árvore de sentada de frente para lá. Aí o ônibus parou ali entre o meio fio, aí ela desceu pela porta do meio, aí ela caminhou, aí no que o ônibus virou, pegou ela. Pegou a parte lateral, pegou do ônibus, bateu nela com a parte lateral do lado direito. Aí no que ela caiu, aí o ônibus passou com as rodas traseiras, por essa parte aqui. No meio dela? Isso. Aí a perna dela ainda fez assim, ela debateu. Qual é o nome dela? Paula. Paula? Como? Ana Paula. Ana Paula. Quantos anos ela tem? 25 anos. 25 anos. E vocês têm quantos filhos? Têm três. Três filhos? É. E essa era a caçula? Essa não, essa é do meio. Quantos anos tinha a criança? Quatro anos. Eu ia fazer quatro. E você estava com outras duas crianças dentro do ônibus? Ela desceu para ir no banheiro, aí, na casa da irmã dela. Aí, quando você sei assim. Não existe ele fazer uma curva desse. Ele viu a minha irmã descer e a minha sobrinha descer. Minha irmã ainda bateu, pediu socorro. Ele pegou e deu o ré e passou por cima. Ela não é filho de cachorro, não. Acho que é justiça. Justiça. O princípio de confusão aqui, entre moradores aqui no local, parentes também. Estão quebrando o ônibus. Estão quebrando o ônibus aqui, Xavier. Estão quebrando o ônibus ali, ó. E aí, a polícia persegue morador que está indo para o outro lado. Outros moradores estão quebrando o ônibus aqui, à direita, aqui, Xavier. Aqui, ó. À direita. Cara, pegaram o motorista, eu sou o irmão da vítima. Pegaram o motorista? Pegaram o motorista, eu sou o irmão da vítima. Minha irmã morreu aí. Alguém pegou o policial, pegou o motorista? Ninguém pegou aí, ó. O guri é trabalhador, rapaz. Em São Paulo, Rio de Janeiro, ninguém prende. Ele vai prender bandido, rapaz. Maconheiro, ladrão, traficante. Aqui é trabalhador aí, ó. Mão calejado, meu amigo. Eu quero mão calejado e trabalhar. Aí eu trabalho. Minha irmã morreu aí. Tem criança aqui, ela vai tirar junto com criança. O cara que vem aqui, vem aqui pra filmar, pra falar isso aí. Vai prender, rapaz. Vai prender, rapaz. Vai prender, rapaz. Vai prender, rapaz. Vai prender, vagabundo, não é trabalhador, não. Essa é uma verdade. A rotaria aqui pra pôr o revólver na casa de trabalhador, não tem vagabundo aqui, não, meu amigo. A rotaria lá. Vem, vai lá, lá. Filma. Filma aí, mostra aí. Mostra aí. Aqui é trabalhador, pô. Não vem com vagabundo, não. Ele vem. Porque não pegaram a bordo. O motorista, vem por revólver. Vem, cara. Quando eu tô representando a empresa, eu não vi que esse ônibus não sai daqui. Não sai daqui. Tem que ter justiça nessa pôr aqui, rapaz. Aqui, ó. A chama tá aqui. Se eu não vi, não sai. Não tem, não tem. Eles perdem qualquer autoridade, mas o representado da empresa, diretor, qualquer um, tem ele vir aqui pra dar satisfação à comunidade.